Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Hoje nós vamos bater um papo sobre Cassandra Clare, a minha experiência com essa autora tão conhecida, tão famosa no mundo do fantasia, Shadowhunters e etc. Mas antes, quero pedir que você se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, deixe o seu like para ajudar na divulgação do vídeo, ative as notificações também e se for comprar alguma coisa na Amazon, por favor, utilize meu link que vai estar aqui embaixo, tá? O que me motivou a fazer este vídeo, então? O lançamento, né? Anunciaram em pré-venda Corrente de Ferro, vou deixar a foto para vocês verem, com uns brindes muito legais, é de encher os olhos, vem umas coisas muito legais. E aí, todo mundo surtando com essa pré-venda e eu fiquei assim, nossa, eu quero! Porém, eu não li todos os livros da Cassandra Clare, o que eu faço agora? Socorro! Então, eu decidi fazer este vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Qual é a minha experiência com Cassandra Clare? Eu já li o primeiro livro, que é Cidade dos Ossos, tá? Eu tenho essa edição holográfica de colecionador bem bonita, com o primeiro e o segundo volume, tem Cidade dos Ossos e tem Cidade das Cinzas. Ó, ele até reflete. Esse meu livrinho aqui, o que aconteceu? Eu tomou um banho, tá? Então, aqui ele tá meio estranho, ó, meio amassado. Entrou água pela janela aqui de casa e ele tava aqui em cima, acabou molhando, mas eu consegui secar. Só que ele já tá bem amareladinho, ó, já tá velhinho. E eu li o primeiro, eu já tinha assistido o filme. Muita gente não gosta do filme, mas eu adoro, eu adorei o filme. E aí eu li o primeiro, gostei bastante. E aí surgiu uma leitura coletiva e eu acabei lendo o... Deixa eu achar aqui pra vocês. O primeiro livro de uma outra trilogia dela, que é O Anjo Mecânico, que é das Peças Infernais. Então, essa é a minha única experiência com Cassandra Clare. Eu adorei esse livro, achei muito bom. E parei de ler. Vai chegando um lançamento, vai chegando outra coisa, vai passando o ano e aí eu anoto as minhas metas, né, anuais. O que é que eu anoto ali? Terminar Cassandra Clare, ler os livros da Cassandra Clare. Todo ano acontece isso. E, gente, não dá mais pra adiar. Se eu for adiando, eu nunca vou ler esses livros. Sempre vão ter outros lançamentos na frente. Quais livros eu tenho? Vou mostrar pra vocês a minha coleção de Cassandra Clare. Eu sei que faltam alguns. Se vocês puderem me ajudar, deixa aqui embaixo qual que falta, porque eu não sou a maior entendedora. Mas quero entender. Então, eu tenho aqui essa edição que eu já mostrei pra vocês, que tem os dois primeiros volumes. Eu me desfiz da edição normal, já que eu tinha esses, não fazia sentido guardar, né? Então, eu tenho essa. Depois, eu tenho essa daqui, essa que tá bem novinha, que tem o terceiro e o quarto volume, Cidade de Vidro e Cidade dos Anjos Caídos. Eu ainda quero comprar a outra edição que tem desse daqui, que ela é roxa, se não me engano. Não é porque quero colecionar nessas. Aí, eu tenho Cidade das Almas Perdidas, que é o livro 5. Eu tenho Cidade do Fogo Celestial, que é o livro 6. E aí, acaba Instrumentos Mortais. Começa as Peças Infernais, com Anjo Mecânico, Princesa Mecânica. Não, Príncipe Mecânico, que é o segundo, e aí Princesa Mecânica. E aí, acaba essa trilogia, começa os Antifícios das Tertas, com Dama da Meia-Noite, do livro 1. Depois, a gente tem O Senhor das Sombras, que é o livro 2, eu nem abri. E o livro 3, eu também não abri, que é Rainha do Ar e da Escuridade. Muita gente ama esse livro, e eu, ai gente, o tamanho, eu quero ler logo. E aí, né, terminou essa outra trilogia. Aí, nós temos aqui, que é um, acho que livros extras, não tenho certeza. Tem os Pergaminhos Vermelhos da Magia, que é da Caçadora Clare com Wesley Shoe. E o segundo volume desse, que é o Livro Branco Perdido, tá? Já tenho esses dois. Aí, eu tenho também o Códex dos Caçadores de Sombras. Eu sei que falta, esse aqui eu vou ler bem depois, eu acho. Eu sei que falta pra mim o, as Crônicas de Bane, eu acho que eu não tenho as Crônicas de Bane. E deve ter mais livros aí no meio, tá? E aí, a nova série, que é a que está em pré-venda, o segundo volume, é Corrente de Ouro, que muita gente amou e tá todo mundo esperando o próximo lançamento. Enlouquecidos, comprando a pré-venda porque querem ler logo. E eu fico assim, como? Curiosíssima, porque eu adorei Shadowhunters, eu adorei esse negócio de magia. É um tipo de fantasia que eu gosto, sabe? Com feitiços, com magia, com vampiros, com... Nossa, todas essas coisas, sabe? Adoro. Com amizades, tem romance também. Então, esse daqui foi o último lançado, né? Vejam bem que eu tenho muitos livros, então não faz sentido eu não ler, né? Eu sei que tem uma ordem certa de leitura, que eu não tenho bem certeza se é pela ordem de lançamento, né? De publicação ou se é pela ordem cronológica dos fatos. Creio eu que seja pela ordem de publicação. Mas o que me recomendaram foi ler o primeiro, o segundo e o terceiro de Instrumentos Mortais, depois passar para Anjo Mecânico, depois ler o quarto, depois ler Princesa Mecânica... Não, Príncipe Mecânico, depois ler o quinto e depois ler Princesa Mecânica. Foi isso e é assim que eu vou fazer. Então, o que eu estou pensando, gente? Estou pensando em fazer um meio que um projetinho para ler esses livros. Só meu, tá, pessoal? Um projeto pessoal. Colocar pelo menos um por semana nos próximos meses para que eu consiga, a hora que chegar o lançamento, estar prestes a ler, bem pertinho de ler. Então, é isso que eu vou fazer. Quem é fã aí, me fala qual é o melhor jeito de ler, se eu devo realmente investir nesse projeto, porque eu não posso perder essas histórias. Então, eu conto com vocês aí para me ajudar, né, nessa missão, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça vídeo falando a minha relação com algum outro autor que tem uma série muito grande, vocês podem me deixar aqui embaixo, tá bom? E me falem se vocês estão ansiosos pelo lançamento também, se vocês já leram todos os livros dela. Um grande beijo e até mais! Um grande beijo e até mais! Vamos lá.